Oi gente, hoje nós estamos aqui indo para a cidade de Navaré É de Navaré, não é de Navaré Oi gente, hoje agora nós estamos indo para a cidade de Taubaté Acertou, miserável E a gente vai para o sítio do Ipica-Pão Amarelo E a gente vai para o sítio do Ipica-Pão Amarelo A gente vai para o sítio do Ipica-Pão Amarelo É de Navaré E a gente vai para a cidade de Taubaté E a gente vai para a cidade de Taubaté E a gente vai para a cidade de Taubaté E a gente vai para a cidade de Taubaté Tchau. 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 Tchau.